Prove ela na 17 Toda desengossada Tipo rádio quebrado Ligando pra nada, toque no seu botão Você nem ligava, você nem ligava E ela sentava, sentava, sentava Sentava, sentava, sentava Sentava, sentava, sentava Tava na cola de vazia, dava de pão na mão Ela embrasava E sentava, sentava, sentava Sentava, sentava, sentava Tava na cola de vazia, dava de pão na mão Ela embrasava Dei, cheque nas ideias, amasse a placa e pus pra embora Dei, cheque nas ideias, amasse a placa e pus pra embora Juntando minha pica, pode sair fora Sentando minha pica, pode sair fora Depois que tu sentava, mete macha no coroa Sentando minha pica, pode sair fora Depois que tu sentava, mete macha no coroa Sentando minha pica, pode sair fora Sentando minha pica, pode sair fora Depois que tu sentava, mete macha no coroa Depois que tu sentava, mete macha Depois que tu sentava, mete macha no coroa Depois que tu sentava, après macha no coroa Depois que tu sentava, mete macha no coroa Va-pa-ka-pa-ka-pa-pa Va-pa-ka-pa-pa-pa-pa-pa-pa Bal-pa-pa-ka-pa余 AAA, PA-PA-PA, VA-PASK Madagascuba Ae, presta atenção que é o meu pitch, caralhe Oh! O PAPA FETIME Aeiciado Obrigado.